Você é um terapeuta de casal? Sim, sim. Terapeuta de casal é aquela famosa tentativa de salvar o nosso casamento. Depois de alguns anos brigando, a pessoa vai lá e já tentou todas as possibilidades. Eu tenho certeza que terapia de casal sempre é a última cartada. Qual é o caso mais recorrente das pessoas? Ela não me ouve ou ele não me ouve? É que enjoa, Amanda. Perdi o tesão. Não, eu quero saber qual é o dado. Sei lá, 50% das pessoas é isso. Tudo na vida enjoa. Não sei, então manda a sua mulher pintar o cabelo, sei lá. Não, que pinta o cabelo. O que acontece? Num relacionamento, infelizmente, quanto mais tempo se passa, tem um monte de gente que deve estar passando por isso. Então só vai 100 horas de idade. Não, 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 não. Relacionamentos de 5, 10 anos, enfim. Quanto mais tempo, mais a pessoa vai banalizando, mais ela deixa de investir. Mais ela vai relaxando. Então você tem que estar sempre, como ela falou no começo, você tem que estar sempre inovando, pensando em alguma coisa legal. O que acontece é que vai realmente enjoando por quê? Porque vira uma rotina chata. E não necessariamente as rotinas são chatas. Você sair, você fazer uma viagem, isso pode ser uma rotina muito bacana. Você pode colocar isso no teu repertório uma vez por mês, uma vez por semana. O que acontece é que as pessoas relaxam, deixam de cuidar, deixam de elogiar, deixam de fazer surpresas. E aí vai perdendo brilho. E vem aquela situação do, pelo amor de Deus, me salve. Então, basicamente o trabalho é lembrar o que tem que fazer. É, você investir sempre. Não é porque você tem um relato. Viajar, viajar. Olha que o caramba fez uma sombrancelinha que deu dó. Posso falar? É um puta de um trabalho que... Infernal. Mas é um relacion... É um inferno. A gente se relaciona aqui. É um inferno. A gente se relaciona. Todo dia você tem que bolar uma coisa nova. E você já deu todos os presentes, surpresas, cartões. Eu vou explicar pra você. O doutor, ele tá falando de uma maneira bonita. Então fala da maneira real, oficial. Eu vou falar da maneira real, oficial. O cara, quando casa, ele tem esse pensamento, certo? Aí você vai morar com uma pessoa. Aí é o seguinte, quando você volta pra tua casa, você quer ser você. Porque na rua você tem que se fazer, né? Você tem que se arrumar. Aqui a gente tem que ser muito gentil. Olá, amigos, tudo bem? Ouvintes da Jovem Pan. Eu estou com o saco cheio de trabalhar hoje. Eu não queria estar aqui, mas estou... Olá, pessoal, beleza? Tudo bem? Jovem Pan, esta rádio maravilhosa. Doutor Fantástico, com o saco bem cheio. Quando você volta, quando você entra na sua casa e fala, não, agora sou eu. Vou relaxar. Voltei. Vou relaxar. Aí não, você tem que bolar uma coisa nova. Aí chega a mulher... Um circo de solé. Tem que fazer uma apresentação. Tem que ser um circo de solé. Dá um mortal. Dá um mortal. Você não tem força nenhuma. Olha, tem um jantarzinho maravilhoso. Então você vira um ator. Você não pode fazer o negócio lá, entendeu? Então você tem que ser um cara muito... Emílio... Muito do salafrão. Eu não estou falando todos os dias. Tem que ser muito salafrão. A partir do momento que todos os dias você tem que fazer esse esforço, pô, já está errado. Mas tem. Não, não. Imagina. Você está com o saco cheio. Você está chegando na sua casa, você tem um dia no seu saco cheio. Você chega na sua casa, com o saco cheio, você chega, você senta, bota a coisa, pega uma breja e lá vem a mulher. Aquela louça com tomate no prato. Você não lavou a louça. Já chegou agora, minha senhora. Nessa hora. É um general, até um pedel. Eu cuidei o dia inteiro dos filhos, pô. Você não faz nada, você não me ajuda. Você não faz nada, você não me ajuda, você não tirou o lixo. Você não faz pônia. Aí que está. Entendeu? Dá essa treta. Essa treta que é o problema. Essa treta que é o problema. O segredo tem que relaxar. Então. Tem que relaxar, mas é difícil. Relaxa, você não faz nada, seu vagabundo. Não, relaxar, porque não vai pegar no pé todo dia também, porque senão vai viver na treta. Algumas pessoas. Ó, Amandinha. Já enche o saco. Já está enchendo o saco. Não deixa o cara beber com os amigos, não deixa o cara se divertir. Não, eu deixo, só que eu acho que ele não pode sair na rua. Não, isso tudo bem. Cachorro. Mas você reclama que ele é muito animado nas festas. Puta cara animada. Ele é muito feliz, então eu não exponho ele muito. Vinheteiro vai falar. Show.